Essa imagem está ajudando a investigação a entender o que realmente aconteceu na saída da festa no bairro Floresta, zona norte da capital. Duas pessoas estão no carro branco que bate contra a traseira de um veículo estacionado. O homem que estava na direção era Mauro Chaule, que minutos depois morreu por ter sido atingido por disparos de arma de fogo. Quem estava no banco do carona era a Raquel, de 35 anos, que levou nove tiros, nos braços, nas mãos, na cabeça e na costela. Ela contou à nossa equipe como tudo aconteceu. Quando ele teve os dois primeiros disparos no carro, ele tentou dar uma acelerada. Quando ele viu que balearam a minha mão, ele acelerou, ele disse, estou te levando para o hospital, aguento. Isso, depois eu tomei o outro, que foi assim, e ele tomou o tiro dele, dizendo para mim, está aqui, né? Isso, ele olha, tinha gente ainda na volta, ele disse assim, segura, segura que eu vou bater o carro para não atropelar as pessoas. Eu fui baleado. Na versão que Raquel assegura ser a verdade, Mauro teria tentado apartar uma briga de pessoas que eles nem conheciam. E quando ele percebeu que um dos envolvidos estava armado, usou de técnica para tirar a pistola das mãos desse homem, e correu para fora do estabelecimento. Houve uma confusão, o Mauro, com conhecimento, ele tentou ir lá ajudar, e aí desarmou um homem. Um homem, para ele era um homem comum, que estava ali... Poderia causar danos naquele... Exato, ele perdeu a vida, mas ele salvou cinco. Porque naquele momento, dentro da festa, ele podia ter matado cinco pessoas, porque no 38 tem cinco tiros. Chegou a ver essa cena... Foi muito rápido, muito rápido. De dentro da festa, foi muito rápido. A cena que eu vi foi a parte que nós fomos abordados por ele, se identificando com a polícia civil, o Mauro entregando a arma para ele. Já com segurança da festa, ali que ele conhecia... Com segurança da festa, sim. Desse momento em diante, essa câmera de monitoramento registra a sequência dos fatos. Mauro, já abaliado, perde o controle do carro e bate em outro veículo. Quem você acha que atirou? O... A paisana, que estava na festa. O pessoal que tirou a arma de voo. Ele que atirou? Ele que atirou. Foram muitos disparos? Foram muitos. Ele estava com uma pistola. Mauro Chaule tinha 35 anos e não resistiu aos ferimentos. Ele era lutador de MMA e, segundo amigos, tinha uma luta marcada para o mês de junho nos Estados Unidos. Neste momento, são muitas versões, são muitas pessoas envolvidas e o inquérito está em transcurso. O policial que foi avaliado já deu alta. Ele já está no batalhão dele, se recuperando, ele ainda não voltou a trabalhar. E os dois policiais militares do 9º Batalhão, guardados, que atenderam a ocorrência com viatura, guardado, policiamento ostensivo normal, eu os tirei da atividade fim, essa nossa, de policiamento ostensivo. Eu os coloquei em uma atividade administrativa. Uma, para que eles possam responder o procedimento com tranquilidade e também para que o processo tenha lisura, que é um outro compromisso nosso, e também para que eles não se envolvam em outras ocorrentes. O lutador também deixa um filho pequeno. Raquel diz não saber como saiu viva, mas agora considera que tem o dever de contar o que passou naqueles minutos. Eu só quero justiça, eu quero que o nome dele seja limpo. Ele tem um filho que ele amava, que tinha guarda compartilhada, cuidava um dia sim, um dia não. Ele deixou um filho de 8 anos, um baita pai.